Minas Gerais, um incêndio de grandes proporções atingiu hoje de manhã a subestação de energia elétrica da CEMIG no bairro Vila Clores, região da Pampulha. Você vai acompanhar comigo as imagens? Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o acidente, mas moradores da região relataram forte barulho de explosão antes de começar o incêndio. Por conta do ocorrido, a região da Pampulha está sem luz. Até este momento não há informações sobre feridos, mas teria sido motivado, precedido de um barulho muito alto, muito forte, o que nos induz a pensar numa explosão de alguma coisa, não é não, Gabizinha? E agora, por conta do rompimento de cabos de energia naquela região, os bombeiros estão informando para nós, rompimentos de cabos de energia, técnicos já estão no local, fazendo os reparos necessários na rede para que possa ser reestabelecida a energia na região e que a normalidade possa acontecer. Mas é preciso que se verifique se houve uma sobrecarga no sistema, se houve algum tipo de falha no sistema, se de repente os cabos que estão sendo colocados ou que foram colocados ou que estão em uso não precisam ser tocados, substituídos por conta de uma defasagem, de uma demanda ou de estarem velhos e envelhecidos. Tudo isso tem que ser analisado e vai ser analisado certamente, mas estamos falando, a Vila Coles está sem luz por conta de um incêndio que teria sido motivado por uma explosão, precedida de uma explosão, mas os bombeiros e os técnicos já estão no local providenciando o restabelecimento das atividades.